Questão da escola naval, seja Q igual ao produto da multiplicação dos seguintes fatores, cosseno de 5 graus, cosseno de 20 graus, cosseno de 40 graus e cosseno de 85 graus. A razão de uma progressão geométrica infinita com o termo inicial a 0 igual a 1 quarto. Sendo assim, é correto afirmar que a soma dos termos dessa progressão vale... Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Se o cosseno de A mais B é igual a cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B, e o cosseno de A menos B é igual a cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B, quanto vale cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B? Exato. Cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B é igual a 2 cosseno de A, cosseno de B, pois há o cancelamento das parcelas envolvendo seno de A, seno de B. Lembre-se bem dessa fórmula de transformação em produto, pois a utilizaremos na resolução da questão. Sempre que tivermos 2 cosseno de A, cosseno de B, poderemos substituir por cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B. Segundo o anunciado, o valor Q igual a cosseno de 5 graus vezes cosseno de 20 graus vezes cosseno de 40 graus vezes cosseno de 85 graus é a razão de uma progressão geométrica infinita, cujo primeiro termo vale 1 quarto. Nós desejamos calcular a soma dos termos dessa PG. Para tanto, vamos primeiro encontrar uma forma mais simples de expressar o valor da sua razão. Com interesse em usar a fórmula de transformação em produto que vimos, decidi multiplicar ambos os lados dessa igualdade por 4 e reorganizar os fatores da seguinte maneira. Aí nós temos aqui 4Q igual a 2 vezes o cosseno de 5 graus vezes o cosseno de 85 graus multiplicado por 2 vezes o cosseno de 20 graus vezes o cosseno de 40 graus. Observe que o 4 que multiplica o lado direito da igualdade foi separado em 2 vezes 2 e cada um dos fatores 2 eu agrupei de uma maneira especial. Assim, temos o seguinte, 4Q vai ser igual a... Perceba que na linha anterior temos 2 cosseno de 5 graus e cosseno de 85 graus. Pelo que nós aprendemos, isso pode ser transformado em cosseno de 5 mais 85, 90 graus, mais cosseno de 5 menos 85, menos 80 graus. Só que cosseno de menos 80 graus é o mesmo que cosseno de 80 graus, porque o cosseno é uma função par. Analogamente, temos 2 cosseno de 20 graus e cosseno de 40 graus pode ser transformado em cosseno de 20 mais 40, 60 graus, 20 menos 40, menos 20 graus. Só que aí a gente vai colocar cosseno de 20 graus, porque como eu disse, o cosseno é uma função par. Cosseno de menos 20 graus é o mesmo que cosseno de 20 graus. Muito bem, vamos em frente. Como o cosseno de 90 graus é igual a zero e o cosseno de 60 graus é igual a 1 meio, ficamos com o seguinte, 4Q igual a cosseno de 80 graus apenas, que multiplica 1 meio, que é o cosseno de 60 graus, mais o cosseno de 20 graus. Agora, multiplicando ambos os lados da igualdade por 2, temos o seguinte, aquele 4Q vira 8Q, repeti o cosseno de 80 graus, e o fator 2, que vai multiplicar o lado direito da igualdade, eu utilizei aqui, em vez de 1 meio, eu escrevi 1, em vez de cosseno de 20 graus, eu coloquei 2 cosseno de 20 graus. Então, multipliquei por 2 dos dois lados. Agora, realizando a distribuição, temos o seguinte, cosseno de 80 graus vezes 1, cosseno de 80 graus, cosseno de 80 graus vezes 2, cosseno de 20 graus, é o mesmo que 2, cosseno de 80 graus, cosseno de 20 graus. Agora, usamos mais uma vez a fórmula de transformação em produto que vimos, para obter o seguinte, onde tinha 2, cosseno de 80 graus, cosseno de 20 graus, a gente vai transformar em cosseno de 80 mais 20, 100, então cosseno de 100 graus, mais cosseno de 80 menos 20, 60, então cosseno de 60 graus. Nessa linha, vamos apenas substituir cosseno de 60 graus pelo seu valor, que é 1 meio. Continuamos trabalhando. Para avançar, decidi multiplicar ambos os lados por 2, obtendo o seguinte, o 8q vira 16q, aquele 1 meio vira 1, quando eu multiplico por 2, e eu ainda vou multiplicar por 2 a soma de cosseno de 80 graus com cosseno de 100 graus. Mais uma vez, vamos utilizar a fórmula da transformação de produto, transformando agora de fato em um produto mesmo, tem ali a adição de cosseno de 80 graus com cosseno de 100 graus. A gente vai utilizar a fórmula da forma direta mesmo. Como que a gente vai fazer? A gente tem que pensar em dois números, que somados, dê igual a 100, e quando a gente subtrai, dê igual a 80. Se você pensar um pouco, esses números são 90 e 10. Então, onde tinha cosseno de 80 graus mais cosseno de 100 graus, eu posso escrever duas vezes o cosseno de 90 graus, vezes o cosseno de 10 graus. Como o cosseno de 90 graus é igual a zero, a segunda parcela da adição, no lado direito da igualdade, resulta em zero. Ficamos apenas com 16q igual a 1, de onde concluímos que q é igual a 1, 16 avos. Para calcular a soma de uma PG infinita, quando o módulo de sua razão está entre 0 e 1, basta tomar o primeiro termo e dividir por 1 menos a razão. Assim, a soma procurada é dada por S igual a 1 quarto dividido por 1 menos 1, 16 avos. Multiplicando em cima e embaixo por 16, ficamos com 4 dividido por 16 menos 1. Ou seja, a soma procurada é igual a 4 quinzeavos. É por isso que o item correto é o item D de dado. Espero que você tenha gostado. Se gostou, clique em gostei. Deixe um comentário aí para incentivar a produção de novos vídeos. Um abraço e até a próxima. Tchau!